E agora eu já vou voltar falando de coisa boa, vou falar de promoção. Aliás, o Natal está chegando, começou a nossa promoção de Natal do Armazém Paraíba. Se prepara, porque Natal é a época de você renovar a sua casa inteira. Então vamos ver as ofertas preparadas para essa segunda-feira, para a gente começar com tudo a semana? Bora renovar o guarda-roupa, hein? Acaba com esse guarda-roupa estourado aí, com essa porta quebrada, mulher. Olha esse, com seis portas, você já vai ter o espelho junto. Dois em um, tá? Roupero Viena, você vai pagar em 12 sem juros de R$75,90. É o que você está precisando para a sua casa, eu tenho certeza. R$75,90 sem juros no cartão, barato fiado. Bora! Tem mais oferta para hoje, você vai trocar essa geladeira toda estourada também, mulher. Pare com isso, toda pipocada. Olha esse refrigerador do grande, tá? Esse daí é daquele que é duplex, que não faz gelo. Olha quanto você vai pagar. Roupero Viena, Roupero Viena, Roupero Viena, Roupero Viena. Roupero Viena, Roupero Viena, Roupero Viena, Roupero Viena. Em 12 sem juros, num refrigerador da Panasonic, daquele que é o sonho de toda cozinha. Vai lá hoje no Armazém Paraíbe, se você está esperando a promoção de Natal para renovar aí o seu celular. Samsung Galaxy A03 Core para você pagar hoje, barato e fiado. Em 10 sem juros de R$69,90 é a minha dica de hoje para você aproveitar a promoção de Natal do Armazém Paraíba. Agora corre, tá? Porque o estoque está limitado. E eu vou aproveitar aqui a homenagem do Armazém Paraíba para estender também a nossa homenagem. Encha a tela que hoje é aniversário de Cabedelo. Alô, minha querida Cabedelo. Amo Cabedelo. As praias mais lindas estão aí, tá? Parabéns. 66 anos de emancipação política. É a homenagem do Armazém Paraíba. E estendida aqui como homenagem de todos que fazem o Tambaú da gente, a TV Tambaú. Lembrando que as ofertas do Armazém já estão valendo, tá? Arroba Armazém Paraíba.